Estou aqui na estação de Franco da Rocha Tem um like aí no nosso canal, assine aí e ajude nós Onde eu estou mostrando a câmera aí do celular Sentido Francisco Morato, Jundiaí E outras quebradas aí pessoal Onde eu estou mostrando a câmera agora pessoal É sentido luz, barra funda, luz, lafa e outras quebradas aí Estação aqui de Franco da Rocha Estação muito bonita, pessoal Muito bem organizada, limpinha, sem sujeira Então, estação Franco da Rocha Muito boa aqui Sentido Jundiaí, sentido Lapa Estação Franco da Rocha É isso aí pessoal, dê um like aí no nosso canal Assine aí, ajude nós aí E até o próximo vídeo